Como ter segurança para avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional? Você tem passado por esse problema de ter segurança, saber o que avaliar, por que avaliar, como avaliar, se o agente está presente ou não, se precisa fazer uma avaliação quantitativa ou como fazer uma avaliação qualitativa? Isso é a segurança na avaliação dos agentes químicos e eu vou falar mais nesse vídeo. Eu, quando comecei a minha carreira na higiene ocupacional, várias pessoas chegavam até mim me perguntando Leandro, como que eu faço a medição desse agente? Como que eu vou saber se eu preciso medir esse agente? Leandro, qual que é o método que eu utilizo aqui? Eu preciso coletar esse agente para colocar no meu PPRA, etc. E eu lembro disso, isso foi bem lá em 2010, foi quando eu entrei nesse mundo da higiene ocupacional E eu estava completamente despreparado E eu sei exatamente o que você está sentindo com essa insegurança, porque naquela posição que eu estava naquele momento Eu era o gerente de um laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional As pessoas confiavam em mim, o que eu falava para elas, para o que elas precisavam fazer Do que elas precisavam fazer E muitas vezes eu sequer sabia se eu estava fazendo as coisas corretamente O que é que acontece? Eu nunca fui preparado para trabalhar com agentes químicos Eu nunca fui preparado para trabalhar com higiene ocupacional A nossa formação não nos prepara para esse mundo da higiene ocupacional, da excelência Da higiene ocupacional onde as empresas correm atrás do profissional Não, infelizmente, infelizmente a nossa formação nos ensina a ler normas Entender o que está escrito ali só naquelas normas Falar como vai fazer enquadramento do adicional de salubridade Quissá falar um pouco de aposentadoria especial E acabou nisso Higiene ocupacional geralmente é muito pequeno Mas é uma das áreas que mais demandam profissionais hoje em dia E o que eu tenho visto depois de ter estudado bastante Ter conseguido virar essa carreira com muitas horas de estudo Com muita aplicação prática É que existem várias empresas que estão em busca de profissionais Que resolvam os problemas dela de higiene ocupacional E o que acontece? Por que você está inseguro? É por isso Você não recebeu a base, o treinamento que você precisava Para saber o mínimo para você exercer a sua profissão E como que você pode mudar isso? No método H.O. Fácil Agentes Químicos Que é o meu treinamento Que é uma metodologia, um passo a passo Para te deixar 100% seguro Para você avaliar qualquer risco químico Em um ambiente de trabalho Eu mostro lá em mais de 60 horas De videoaulas gravadas Em uma estrutura, uma dinâmica Um passo a passo, um caminho O caminho que eu percorri Para chegar até aqui Mostrando a forma correta E a forma prática De você ter segurança E avaliar qualquer risco químico E eu não estou falando isso Da boca para fora Eu tenho mais de centenas de alunos Estamos quase nos milhares de alunos Temos dezenas de alunos Que me falam que A partir do momento que fizeram O método H.O. Fácil Ficaram mais seguros Dominaram os agentes químicos E consequentemente Aumentaram suas rendas Em pelo menos 50% Mas deixa eu te explicar o porquê Depois de muito tempo Ir para os Estados Unidos Fazer curso lá Aplicar higiene ocupacional lá O que eu comecei a notar Como que as pessoas Veem a higiene ocupacional Aqui no Brasil Fazer medições 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 Atrás de medições E isso Não gera valor Não agrega Na prestação de serviço Ou No seu desempenho Dentro de um sésimo De uma empresa Isso não agrega As pessoas te veem Na verdade Como um mal necessário Falar Olha Esse profissional Está aqui Simplesmente Para Compre a tabela Porque tem uma norma Que fala que tem que ter Engenharia de segurança De trabalho Técnica de segurança De trabalho Mas como que você pode Mudar isso É através do conhecimento Porque a boa notícia Que eu tenho para te dar É que Quanto mais eu vejo Esse mercado Quanto mais eu ando Nesse mercado As empresas me pedem Profissionais Que resolvam os problemas Delas Principalmente Com os agentes químicos Quanto mais eu ando Nesse mercado Quanto mais eu vejo Quanto mais empresas Chegam até mim Eu noto que O que as pessoas São em busca De profissionais Que dominam Os agentes químicos E resolvam Os problemas delas Principalmente agora Em uma era de E-social Aposentadoria especial E etc Então isso Você tem que ter Em sua mente Você vai ter que Buscar Uma formação extra Você vai ter que Dar um passo Além Que você não teve Até agora Ou que você não teve Na sua formação Você vai ter que Buscar sozinho Ou Você pode contar Com a minha ajuda É esse o caminho Eu não sei te falar De uma forma Diferente disso Porque Eu fiz Por conta própria Mas eu levei Oito anos E gastei Mais de setenta mil reais Para chegar Onde eu cheguei Mas tudo bem Você pode escolher Esse caminho Só que às vezes Você vai se sentir Solitário Não vai ter alguém Do seu lado Para te ensinar O caminho das pedras Vai sofrer o que eu sofri Ter horas que Não sabia o que fazer Eu tive sorte Que depois de algum tempo Eu tive um grande mentor Nos Estados Unidos Mas provavelmente Essa pessoa não está Acessível para você Então você vai ter Que correr atrás Mas a boa notícia é Você fazendo isso Correndo atrás E se tornando um profissional Que domina os agentes químicos Você vai estar no top 5% Da profissão É onde as empresas Correm atrás É os profissionais Que ganham bem Nessas empresas Diferente daquele profissional Do dia a dia Para cumprir legislação E isso é para qualquer empresa Claro que não E essa é a grande vantagem De dominar os agentes químicos Você não precisa Trabalhar para qualquer empresa Você vai trabalhar Para aquelas empresas Que valorizam A parte de SST Isso é muito importante Por quê? Você terá a capacidade De fazer uma Análise preliminar de risco Que é uma avaliação Qualitativa E ver se precisa Ou não Fazer uma avaliação Qual E vai ver se precisa Ou não Fazer uma avaliação Quantitativa Porque não é Sair medindo tudo Que vai agregar valor Concorda comigo? Quantas pessoas Estão preparadas Para isso? Não sei se você sabe Isso está no item 9.4.1 Da NR9 Você já parou para pensar Quantas pessoas Passaram batido Por esse item Aí estão elaborando Os documentos Base do PGR E tudo mais Fazendo gerenciamento De riscos ocupacionais Mas sequer Atentaram a essa questão E inclusive Nesse item Fala Que a sua análise Preliminar Tem que subsidiar Se você já precisa Tomar alguma ação Corretiva Instantânea Ao identificar o problema Naquela empresa Diferente de várias pessoas Que vão lá Fazem um tanto de medição E o pior ainda acontece Entregam um laudo De insalubridade Falando para aquela empresa Pagar o adicional De insalubridade Sendo que tinha Que ser o contrário Ela tinha que entregar Esse laudo E falar Aqui está o plano de ação Para a gente corrigir Esse problema São essas coisas Que as empresas Que valorizam a SST Estão buscando Nesse profissional São essas empresas Que chegam até mim E me pagam consultorias De algumas dezenas De milhares de reais Para resolver os problemas Delas São essas empresas Que estão chegando Nos alunos Do método Agrafácio Agentes Químicos Que estão diarando Resultado E estão fechando Propostas aí De 50, 60 mil reais Para dar consultoria Aumentando a renda Deles em pelo menos 50% Esse tipo de trabalho Que você quer fazer Se você quer Esse tipo de trabalho Está tudo certo Você vai ter que Buscar esse conhecimento Por quê? Infelizmente Ele não veio Na sua formação básica Mas existe solução A gente pode fazer Isso junto Se for do seu interesse Para você ter segurança Em avaliar Qualquer agente químico Você precisa saber O passo a passo A estrutura Do reconhecimento Avaliação E controle Desse agente químico Você tem que entender Dos processos Você tem que entender Dos agentes Você tem que entender Dos limites De exposição ocupacional De ferramentas Para fazer uma análise Qualitativa Fazer uma análise Preliminar de riscos E para aí Chegar à conclusão Se você precisa Ou não precisa Avaliar um agente químico Porque não é todo agente Que precisa ser medido Tem muitas vezes Que a gente vai Identificar uma situação Em uma análise Preliminar de risco Que a gente já tem que Agir E corrigir o problema E outras vezes Quando a gente tem dúvida A gente tem que medir Para tirar Essa incerteza Da nossa cabeça E diversas outras situações Não requer Menedição Porque as exposições São desprezíveis Esse profissional Que domina isso Ele é Concorrido As empresas Estão Correndo Atrás dele Você pode ser Esse profissional Mas para isso Você precisa Se capacitar Eu espero Que você tenha gostado Desse vídeo aqui Se realmente Você gostou E eu comecei A te mostrar Um caminho Para você ficar 100% seguro Em avaliar Qualquer risco químico Para a higiene ocupacional Dá uma olhadinha na página Que está aqui embaixo Do método da Gal Fácil Agentes Químicos Às vezes Nós vamos ter Alguma turma aberta E vai fazer sentido Para você entrar Nesse treinamento Mas o mais importante É que eu te dar Essa clareza Que você vai precisar Se tornar um profissional Indispensável Correr atrás Desse conhecimento Para você gerar valor Então se você gostou Desse conteúdo aqui Deixa seu like Aqui para mim Se inscreve nesse canal Para receber Todos os vídeos Que a gente posta Aqui em primeira mão E eu espero você Em um próximo vídeo Tchau